Ficou muito top, muito top, galera, faz, por favor, faz, faz, tô falando, faz Fala galera, beleza? Pra quem não conhece, meu nome é Rollo, esse aqui é meu canal do YouTube, você tá chegando aí hoje? Se inscreve no canal, deixa aquele likezinho e bora nessa, galera. Bom, já tem quase dois anos que eu moro fora do Brasil, na verdade tem mais dois anos que eu moro fora do Brasil e uma das coisas que eu mais sinto falta, galera, é a comida brasileira. Tem assim, muito tempo que eu não vou lá, acho que eu não vou desde outubro, mas aqui na Austrália até que não é tão ruim porque você tem vários restaurantes que servem comida brasileira, tem alguns mercadinhos, tem o Churras aqui em Perth que vende carne brasileira, na verdade vende carne australiana com cortes brasileiros. Então, você come picanha, você compra, inclusive tem uma picanha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Sempre deixo uma picanha guardada aqui, em caso de emergência, né? Tem aqui uma picanha, diretamente do Churras, muito top a carne de lá, olha o precinho, baratinho, 16 conto quilo. Outra coisa que tem aqui, adivinha o que que é? É pão de queijo. Pão de queijo da Cheese Buddy, fabricado aqui em Perth também. Pão de queijozinho top até, pra vocês. Ô, caramba. Peraí, ó. Eu não sei que os vídeos vem. Mas é, disse que se trata o vídeo de hoje, galera. Como eu sinto muita saudade, assim, eu tento inventar várias receitas pra poder criar comidas brasileiras aqui na Austrália e continuar comendo. Eu faço marmita todo domingo, então eu sempre faço strovonoff, eu faço arroz, feijão e bife. Que mais? Faço muito fricassê de frango. Tudo que envolvou frango, né? Que também faço uma dietinha, né? Pra manter aqui o shape. Que não tá nos melhores, mas tá encaminhando aí pro verão, né? E eu queria ensinar pra vocês uma receitinha que eu finalmente consegui fazer de forma decente aqui na Austrália. Que é o pão de queijo de frigideira. Ele é muito fácil de fazer, galera. Demora 3 minutos. E eu aproveitei agora que eu vou fazer meu lanche aqui da tarde. E eu vou fazer ele aqui pra vocês, junto com vocês, com vocês. É isso aí. E bora nessa! Vou mostrar aqui pra vocês aqui o que você vai precisar pra fazer o seu pão de queijo de frigideira. Bom, você vai precisar dessa tapioca aqui, que você compra no Spot Shed. Mas é muito tranquilo de achar em qualquer outro mercado. Tem vários mercados. Não dá pra entender muito bem, mas eles botam aqui tapioca. Então é esse aqui. Tem no Coles também, pra quem não quiser ir no Spot Shed ou morar em outra cidade, né? Que eu acho que o Spot Shed só tem aqui em Perth. Lá no Coles vende tapioca flour 5 pau. Essa aqui é 80 centavos. Então, tipo, procura num mercadinho local. Você vai achar essa aqui que é da Tailândia. E custa 80 centavos meio quilo. Então dá pra fazer muito tapioca. Um ovo. Queijo parmesão. De preferência esse aqui que é sequinho, né? Mas você pode comprar de outras marcas. Leite. Tanto faz o leite. Eu vou usar esse aqui que eu só tomo desnatado. Eu nem faço a dietinha. Vasilha. Bom, as medidas são muito simples. Você bota o ovo aqui. Aí. 4 colherzinhas de tapioca. O queijo parmesão. Vou caprichar. Leitinho. Galera, eu não faço cálculo. Então eu boto assim, ó. Pra mim tá bom. Sal a gosto. Mas sem sal fica uma porcaria, né? Porque é salgado. E agora começa a misturar aqui. É meio ruim misturar a farinha aqui. Porque a tapioca é meio maçulha, né? Bom, depois que você mexer o suficiente, ele vai ficar assim, uma massinha homogênea, né? Meio líquidazinha, né? Porque ela fica pronta muito rápida. Aí você vai perceber que quando eu tiver já descolando assim, ó. Tá vendo, ó. Já tá pronto pra virar já. E aí você virou. Só deixa um pouquinho do outro lado. Aí o que eu gosto de fazer? Quando eu viro, eu já boto o recheio aqui pra dar uma esquentadinha. Depois eu dobro e dá ponto pra comer. Aí eu virei aqui agora. Aí deixa eu dar uma cozinhada do outro lado, né? Aí eu já venho aqui colocar meu recheiozinho, ó. Queijinho. Aí eu ponho um salameiro aqui, ó. Fica show de bola o sabor. Então tá aí, galera. Tá aqui o pão de queijo de frigideira. Recheadinho. Meu café empingado. E agora eu vou experimentar ele aqui. A consistência dele fica bem parecida com a do pão de queijo, ó. Só que um pouco mais fininha, né? Porque você fez na frigideira, né? Não dá pra fazer ele ficar tão grandinho quanto o normal. E bora experimentar. Galera, igualzinho o pão de queijo de Minas Gerais. Bão demais, sou. Bão demais. Comer aqui com o meu cafézinho empingado. Ah, me sinto até no Brasil quando eu como isso. E o mais legal, galera, dessa receita é que dá pra você fazer rapidão em casa. As produtos são muito baratas. A tapinha custa R$0,80, meio quilo. Ovo barato, leite barato. Tudo baratinho. Então você faz, toma de manhãzinha, vai pro trampo, vai estudar. E comer um pão de queijo delicioso. Espero aí que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo aí. Não é meu primeiro vídeo cozinhando, que eu já fiz o burrencô metroso. Quando eu morava lá em Curaçal. E agora eu fiz esse aqui, esse pão de queijo. Eu acho que esse aqui é bem mais gostoso do que o burrencô metroso, que é uma porcaria, galera. Esse aqui, top demais. Vocês vão aprovar se vocês fizerem. E eu vou deixar a receita aqui embaixo também nos comentários, só pra vocês tirarem o print e ir pra cozinha e fazer rapidão. Se vocês gostaram aí do vídeo de culinária, comenta aí, diz aí o que você achou que eu posso fazer mais vídeos aqui das receitas que eu inventei. Com produtos australianos, fazendo comida brasileira, né? Eu faço feijão, tipo feijoada. Faço arroz brasileiro. Faço picanha. Quando eu compro picanha. O que mais? Fricassé de frango. Tudo. Galera, faço bastante comida aqui. Faço uns hambúrgueres também bem top. E é isso aí, galera. Então, deixa aquele likezinho aí. Comenta aí. Deixa aquele comentário. Se inscreve aí no canal. E brigadão por ter assistido. Até a próxima. E parou. Valeu. Tchau. 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 Tchau.